Quando eu fico muito triste Eu pego a fotografia da minha mãe E aperto bem forte no meu peito Minhas mãos param de tremer Segurando a fotografia E o meu coração bate mais forte Mas não é mais uma dor que eu sinto Eu me transformo Possuído de alegria Que invade a mim E todo esse recinto E que não tem explicação E eu choro de alegria Rezando aos pés de Nossa Senhora Aparecida Minha mãe me deu a vida E sempre ela me dará a vida Minha mãe me deu a vida E sempre ela me dará a vida Mas não é mais uma dor Que eu sinto Que eu sinto Eu me transformo Possuído de alegria Que invade a mim E todo esse recinto E que não tem explicação E eu choro de alegria E eu choro de alegria Minha mãe me deu a vida Minha mãe me deu a vida E sempre ela me dará a vida Minha mãe me deu a vida E sempre ela me dará a vida Minha mãe me deu a vida Minha mãe me deu a vida Minha mãe me deu a vida Obrigado.